Se você quer ganhar dinheiro de verdade no ano de 2022, fica aqui comigo nesse vídeo que eu vou te explicar o como. Olá, Fabrício Venancio aqui. Tudo certo? Nesse vídeo eu vou explicar para você como que você faz dinheiro. Algumas coisas que vão estar em alta, que já estão nesse ano de 2021, certamente vão estar no ano de 2022. Duas das coisas que eu vou comentar aqui com você são obrigatórias para absolutamente qualquer pessoa. E depois vou citar quatro ideias de coisas práticas. Isso aqui pode se encaixar, pode ser que uma ideia somente faça sentido para você ou nenhuma, enfim. Mas realmente são ideias de coisas que eu tenho certeza absoluta que vão dar muito dinheiro em 2022. Se você já acompanha o meu canal, já gosta do conteúdo, dá um like aqui no vídeo. Isso é bem importante. E só lembrando, eu estou gravando esse vídeo no dia 29 de novembro. Então a gente tem um bom tempo ainda, um mês de dezembro inteiro para você fazer dinheiro. Existe um erro de algumas pessoas que quando chegam nessa época do ano, já falam Ah, agora só em 2022 eu vou... Você tem um mês aí para fazer as coisas acontecerem. Então não cai nessa. Vamos lá. A primeira coisa que é preciso, é indispensável você fazer para realmente ter mais dinheiro, não só em 2022, mas agora, em 2023, enfim, para o resto da sua vida, é você sentir a prosperidade. Ok? Você sentir que você é uma pessoa próspera, que você já tem dinheiro, mudar a sua mente com relação a isso. É o assunto que a gente mais conversa aqui no canal. Inclusive, eu quero cada vez mais mesclar mais o conteúdo aqui. Não só falar da questão mental, mas sentir coisas práticas, como a gente está conversando aqui nesse vídeo agora. Mas a mentalidade é a base de tudo. Se você tem uma mentalidade próspera, você vai ter atitudes que condizem com isso. Se não, você também vai ter atitudes que não condizem. Então, isso é indispensável. Então a primeira coisa que você realmente precisa para ter mais dinheiro é isso. Sentir a prosperidade. E a gente conversa bastante sobre isso. Se você tem dificuldade com isso, assista outros vídeos aí do canal onde eu converso sobre isso. Segunda coisa, que também isso aqui é obrigatório para todo mundo, é uma coisa que muita gente acha... Muita gente está só preocupado com o ganhar mais dinheiro. E isso é ótimo. As quatro ideias que eu vou te dar aqui daqui a pouco, são relacionadas a você ganhar mais dinheiro. Só que, antes de você ganhar mais dinheiro, ou enquanto você ganha mais dinheiro, é extremamente importante você saber para onde vai o seu dinheiro. Você administrar bem o seu dinheiro. Se você não faz isso até hoje, você precisa fazer isso para ontem. Para ontem. Então, por exemplo, como eu estou dizendo, eu estou gravando esse vídeo aqui no final do mês. Quanto você gastou neste mês? Pode ser que você não tenha essa resposta na ponta da língua. Mas você consegue ir em uma planilha e falar, ah, eu gastei tanto, com isso aqui eu gastei tanto, com isso tanto, com isso tanto. Se você não consegue isso, você tem um problema, você tem um problema, porque quando você tem essa dificuldade de administração, não importa o quanto você ganha, é bem possível que você vai ter dificuldades. Por que que várias pessoas, artistas, jogadores de futebol, às vezes ganham muito dinheiro e depois passam o tempo e não tem nada, exatamente por não fazer essa administração. Então, a segunda coisa que é extremamente importante é você administrar bem, basicamente saber para onde vai o seu dinheiro. Bom, essas duas coisas são obrigatórias para absolutamente qualquer pessoa. Agora, eu vou te citar quatro coisas aqui, tá? Entre essas quatro, a última que é a que eu considero a melhor, a que eu mais entendo, mas pode ser que as três aqui que eu vou citar façam sentido para você também. A primeira é uma que é mais voltada para o público feminino, mas tem homens que fazem isso também, que é você trabalhar no ramo de estética, tá? Alguma coisa que tem relação com estética. Inclusive, eu sou sócio de uma pessoa que tem, que trabalha nesse ramo, é um ramo extraordinário, tá? Extraordinário. Eu fico, assim, de cara com realmente o quanto essa pessoa, né? Que eu tenho essa sociedade, começou há pouco tempo, cerca de seis meses a trabalhar com isso e já está tendo resultados extremamente, extremamente expressivos, tá? No ramo de estética. No caso, é com alongamento de cílios, com sobrancelhas, enfim, né? É assim, por que que ele é um, eu considero um ramo excelente, tá? Tanto agora como em 2022. Primeiro, pela questão da demanda, tá? Ou seja, é muita gente, muita gente querendo fazer. Inclusive, não só mulheres, homens. Eu, por exemplo, eu sempre dou uma retocada aqui na sobrancelha. Acho que está quase na época já de dar uma retocada aqui também, né? De tirar aqui o excesso e tal, deixar mais bonitinho. Então, isso é cada vez mais comum, né? Então, existe uma demanda gigante com relação a isso. E, segunda razão, é porque é um serviço muito valorizado, né? Muito valorizado. Então, esses tipos de sobrancelha não exatamente, né? Dá um retoque, mas quando a pessoa quer fazer uma coisa diferente. É coisa lá de 300, 400 reais, às vezes. Coisa que é feita em uma hora, tá? Então, é algo muito valorizado. Existem vários exemplos, tá? Nesse ramo aí de estética. Então, é uma coisa que eu tenho certeza absoluta que no próximo ano, assim como nesse ano, vai continuar crescendo cada vez mais. Se você se identifica com isso, certamente é um ramo muito bacana, ok? Segunda ideia prática aqui. Gestor de tráfego. Fazer gestão de tráfego. Muita gente até brincadeira com isso. Como assim? Gestão de tráfego, né? Pode parecer. Mas não, o que é o gestão de tráfego? Basicamente, é a pessoa que trabalha fazendo anúncios na internet. Então, antes de você assistir esse vídeo aqui, provavelmente aparecer um anúncio aqui. Ou quando você está lá navegando no Instagram, vez por outra, aparece um anúncio. Tem alguém que coloca esse anúncio lá. Esse alguém é esse gestor de tráfego. O que esse gestor de tráfego faz? Ele trabalha para pessoas ou para empresas, colocando a marca delas na internet. E por que é um excelente negócio hoje ser gestor de tráfego? Porque cada vez mais as pessoas, as empresas estão com a consciência de ter, de aparecer na internet. Mesmo hoje em dia, nos negócios locais, as pessoas já caíram a ficha. Não, eu não tenho que ficar colocando banner ou anunciando em um jornal. Não, eu vou anunciar no Instagram. Eu vou anunciar no YouTube. Só que a grande maioria das pessoas não sabe como fazer isso. Então, existe essa figura do gestor de tráfego. É um profissional que é extremamente procurado hoje. Muito procurado. Existe uma grande vantagem. Você, para ser gestor de tráfego, basicamente você precisa só de um computador. Então, você não precisa de montar um escritório, você não precisa de ir trabalhar dentro de uma empresa. A maioria dos gestores que eu conheço trabalham de casa. E podem atender qualquer pessoa do Brasil. Porque a questão da gestão de tráfego só depende da internet. Então, ele pode fazer anúncios para absolutamente qualquer local. Então, sim, é uma excelente profissão, um excelente negócio de gestão de tráfego. Então, segundo exemplo. Terceiro exemplo. É você fazer, se você já tem um negócio e não faz ainda, você fazer vendas pela internet. Vender mesmo. Fazer transições pela internet. Não só usar a internet para divulgar seus produtos ou serviços, mas sim fazer transações na internet. E para falar uma coisa muito prática, que eu já fiz algum tempo atrás e que hoje em dia está até mais simples de fazer, que é você vender em marketplace, por exemplo, como Mercado Livre. Hoje em dia tem a Shopee. Na época que eu vendia, não existia Shopee. Então, é assim... Cara, eu vejo que não faz sentido. Não faz sentido a pessoa ter, por exemplo, uma loja na rua e não vender aqueles mesmos produtos na internet. Não faz o menor sentido não fazer isso. Sabe? É tão simples fazer isso. É tão... A pessoa não gasta nada. Quando você vai anunciar, por exemplo, aí no Mercado Livre, na Shopee, você não gasta absolutamente nada para fazer aquilo. Então, é uma coisa... Enfim, não há nenhuma razão de, se você já tem um negócio e você não vender isso também na internet. É no caso de produtos que eu estou dizendo. Então, terceira coisa prática, que certamente vai continuar muito bom em 2022, vendas pela internet. E a última coisa é, certamente, o que eu mais gosto, o que eu acho mais rentável, o que eu acho que tem mais vantagens, é você ter um canal no YouTube. Então, eu tenho um treinamento, inclusive, onde eu ensino isso. O meu foco no treinamento é te ensinar como fazer de 10 a 30 mil por mês usando aqui o YouTube, mesmo sem aparecer. Tem um link aqui abaixo para você conhecer. E eu tenho também, isso é uma coisa que eu já fazia nos bastidores, mas estou abrindo mais agora, uma mentoria para quem quer saber mais. De repente, ou está começando, ou já tem um canal no YouTube e não consegue resultados expressivos ainda. Essa mentoria é para quem quer fazer de 30 mil para cima usando o YouTube. Então, é uma coisa bem diferenciada. É uma mentoria individual, vai ter os links aqui abaixo. Mas por que eu digo que, na minha visão, o YouTube é o melhor local para isso? Porque ele tem uma coisa que as outras formas aqui, que eu mencionei, não tem, que é a ideia de renda passiva. E se você quer fazer dinheiro de verdade, é preciso você ter renda passiva. Ou seja, aquela renda que você ganha sem estar trabalhando. Esse vídeo que eu estou gravando aqui para você agora, por exemplo, eu estou gravando, tem 11 minutos que eu estou gravando esse vídeo. Então, daqui a pouco eu vou terminar, ele vai para a edição, vai ser postado e ok. E pode ter aqui 100 pessoas assistindo esse vídeo, ou pode ter mil pessoas ou 100 mil pessoas. Então, assim, uma coisa que eu faço uma vez, aquilo gera, gera renda por muito tempo. Eu recebo até hoje de vídeos que eu fiz lá há quase 5 anos atrás. Então, considere bastante, se você não tem ainda, considere bastante ter um canal no YouTube. Se você quer ajuda para isso, tem as opções aqui abaixo, uma mentoria individual, para quem já está em um outro momento, para quem tem também um valor mais razoável para investir nisso. Ou se não, tem o treinamento aqui, que é o mapa da mina, onde eu ensino tudo isso. Esse treinamento, no momento que eu estou gravando aqui, ele está com as inscrições fechadas, mas você pode deixar, fazer ali a sua lista de espera, colocar o seu nome na lista de espera, caso você tenha interesse. Ok? Dessas questões que eu mencionei aqui, tem alguma que faça sentido para você? Tem alguma que você já faz? Ou tem alguma que eu não mencionei aqui, que você também considera ser uma boa ideia para fazer dinheiro em 2022? Deixa aqui nos comentários. Gosto muito de saber, gosto muito dessa interação que a gente tem aqui. É isso, um forte abraço. Até o próximo vídeo.